E aí galerinha do canal Pérez Criador, seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o Pérez Criador. Estou tentando sempre trazer conteúdos que ajudem você na sua criação, em busca de chegar ao objetivo que você quer, seja ela mexida, reprodução, torneio, baderna, campeonato, só o prazer mesmo de ver os pássaros cantar. Claro, cada coisa dessa aí traz um prazer em estar fazendo para o seu pássaro. Claro, quem gosta do pássaro vai ter prazer em todas essas coisas, mas simplesmente de escutar o canto, certo? Então, beleza. Qual é o assunto hoje? Erros que você criador comete aí e pode estar atrapalhando você aí no seu dia a dia com o seu pássaro e até em acertar esse problema que você tem, certo? Se você aí quer que a gente continue aí fazendo vídeos, compartilha esse vídeo, deixe aí seu comentário, que isso ajudará muita gente, tá bom? Então, beleza. O que a gente deve observar aí nos nossos pássaros, primeiramente? Primeira coisa que você vai observar é que o local que você escolhe para criar seu pássaro vai influenciar muito a você chegar no seu objetivo. Qual seria esse objetivo? Acertar seu pássaro no torneio, acertar seu pássaro na reprodução, ter um pássaro de qualidade. Então, o que você deve fazer para estar chegando a esse ponto? Primeiramente, escolha um lugar que seja arejado, que não seja muito quente, nem muito frio, que não seja aquele local muito escuro ou aquele local que não tenha uma quantidade boa de luz, entendeu? Nem escuro demais, nem claro demais. Para quê? Para que seu pássaro possa entender que aquele local ali é agradável a ele. Se você for observar, certa época do ano, seu pássaro acaba migrando para outros locais. Então, ele acaba passando por diversos fatores. Por quê? Porque isso é necessário para que ele complete seu ciclo. Então, se você deixar ele num local muito escuro, ele nunca vai entender que ali é o tempo certo dele voltar à ativa. Então, pense muito bem na escolha do local do seu pássaro. Segundo ponto. Você quer acertar seu pássaro, mas você esquece aí que cada pássaro tem uma temporada. Então, tem um tempo certo que você começar a mexer com ele. Tem a época da muda, tem a época da reprodução, tem a época da choca, tem a época do descanso, tem a época aí que o pássaro está enxugando muda. Então, cada fator desses aí acaba contribuindo com a melhoria do seu pássaro, a você tirar o máximo desse pássaro. Então, observa bastante isso, para que seu pássaro, ele possa sim chegar a dar o seu potencial máximo através de você. Você é o tutor dele, você é o cuidador, você é a pessoa que cuida, você é a pessoa que trata, você é... Tem gente que fala que não é certo você falar tutor, mas se você cuida, você ama ele como seu filho ou como algo importante na sua vida. Então, dê uma observação bastante aí para o seu pássaro, para que você possa entender ele e assim você vai conseguir seu êxito. Outro ponto aí que você acaba aí se atrapalhando é na hora de encartar. A maioria das pessoas querem encartar simplesmente porque o pássaro está na muda, mas você pode encartar ele tanto no período da muda e como ele vai, ele cantando e mesmo no período que ele está voltando a cantar. Mas detalhe, cada período tem um tempo certo, determinado, eu até fiz um vídeo aí, o vídeo passado, que foi falando sobre isso, sobre como você encartar. Então, evite som muito alto para que você não faça o seu pássaro ficar corrido. Evite aí ficar colocando o mesmo som 24 horas tocando, sem parar, com vários e vários fatores, entendeu? Que acaba atrapalhando ali o processo de aprendizado do pássaro, certo? Você tendo essas observações, com certeza você vai ter bom êxito. E se você chegou até aqui e quer deixar aquele like já de garantido aí, para não esquecer no finalzinho, ajuda a gente aí, para que a gente possa estar produzindo conteúdos aí e chegando aí as nossas metas. Bacana? Eu consigo a minha meta, que é ajudar você, como a gente já tem um lema aqui, né? Ajudar, aprender, ensinar, aprender, até eu estou me confundindo, aprender, estou me confundindo, aprender, praticar e ensinar. Então, aprenda, pratique, para que você possa passar esse conteúdo para outra pessoa também, e assim você está ajudando ela também. O uso de fêmeas aí, para que você abra seu pássaro aí na temporada. Ah, Péz, o que eu tenho que fazer aí para abrir meu pássaro? Eu vou meter fêmea. Erro. Eu sempre costumo dizer que fêmea é gatilho, tem que ser usado na hora certa. Você imagina se você pegar o gatilho de uma arma e simplesmente apontar aí para o seu alvo e puxar o gatilho. Todas as balas vão sair ou vão disparar antes do tempo. Muitas vezes você ainda está chegando no alvo e você pá. Então, observa aí seu pássaro e vê qual o momento certo de você botar a fêmea. Qual o momento que essa fêmea vai poder ser usada para que você tire ali o máximo do seu pássaro. Observe na natureza, os pássaros vivem em bando. Chega certa época do ano, eles se separam. Cada pássaro vai formando seu torno, seu local. Uns continuam vivendo em bando, mas também não conseguem estar ali sendo o alfa do lugar. Então, quando você quer participar de torneio, você tem que lembrar que seu pássaro tem que querer ser o manda-chuva. Querer ser aquele diferenciado do local e estar aí cada vez mais protegendo a sua fêmea. Então, se você está... Eu até falei isso aí para um inscrito que eu dei uma ajuda esses dias. Ele falou bem assim. Ah, eu deixo a semana todinha com a fêmea. Então, você pensa o seguinte. Você que é casado, você aí que está namorando. Quando você está namorando é bom. Você quer ver sua namorada todo dia, aquele negócio todo. Você quer estar dando presente, quer estar costejando. Isso é bacana. Mas quando você casa, muitas vezes, a correria do dia a dia não deixa você ver sua mulher direto. Não deixa você passar um dia, dois dias até sem dar um beijo, um abraço, um carinho na sua esposa, ou na sua mulher, na sua namorada. Mas, o que eu quero chegar com isso? Se o pássaro sentir que tem que proteger a fêmea, ele é casado e você quer colocar ele na mexida, coloque ele na hora certa, para que ele sinta vontade de proteger aquela fêmea e disputar. Você aceitaria que outro homem acabasse ali beijando ou até falando cortejos aí para sua mulher? Não, né? Mesmo assim, o pássaro, quando você coloca ele na roda, é 300 caras querendo conquistar a fêmea dele. Ele não sabe que ali no torneio, ou no campeonato, ou na maderna, tem... Cada um tem sua fêmea. Eles não sabem disso. Eles pensam que aqueles que estão cantando ali, estão disputando pela sua fêmea. E aqueles que não aguentam, é porque não estavam preparados. E quem é que tem que fazer isso? Você. Você tem que preparar seu pássaro. Um dos erros aí, frequentes aí, é as pessoas querem o pássaro, mas não querem higienizar as gaiolas, os puleiros, os bebedouros, os coxos, os comedor automático. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque a saúde é importante. Você imagina se sua mãe simplesmente lavasse a louça, uma vez só, e nunca mais lavasse. Você ia comer no prato sujo? Você ia dormir numa cama suja? Você ia entrar na sua casa e ia estar suja? Você ia gostar? Bem, mas é seu pássaro. Cuide, zele do seu pássaro, para que você tenha êxito. Tenha aí uma plataforma de organização. Crie uma plataforma de organização. Anote. Pega um papel ali, anote. Ah, não, vou anotar. Anota. Anote, para que você possa saber que segunda você faz uma coisa, terceira você faz outra, quarta você faz outra. Tem um dia certo de limpar, tem um dia certo de trocar ração. Isso vai ajudar o que seu pássaro entenda que você gosta dele. E assim ele vai dar o melhor para poder te ajudar. Um dos fatores aí muito importantes é a luz direta nos pássaros. O que é luz direta nos pássaros? Tem pessoas que pegam lâmpadas, pássaros, e colocam próximo a lâmpadas, 24 horas por dia. Ele muitas vezes trabalha, ele passa o dia todo com o pássaro exposto à luz de lâmpada. De noite, ele vai assistir, o pássaro está na sala. Ele não consegue dormir com a luz acesa, apagada. Ele deixa a luz acesa e o pássaro está ali exposto. Então o pássaro também tem que ter a falta do período dele de ir dormir também. Ele precisa daquele descanso para que ele possa estar aí impondo isso no dia do torneio, no dia do campeonato, no dia da baderna. Então pense aqui comigo. O pássaro tem que, isso aí acontece na natureza, é do clarear do dia ao escurecer do dia. Então vamos colocar aí um parâmetro aí. Claro que isso aí pode variar um pouquinho de alguns lugares para outros, mas aí eu sou segipano, lá em Segipte o sol às 5 horas da manhã já apareceu. Aqui tem vezes que 6 e meia não apareceu ainda. Hoje eu estou em Águas do Rio de Goiás, certo? Então, se você coloca aí de 6 a 6, é um período bacana, seu pássaro vai cantar, seu pássaro vai comer, se alimentar. E na hora de dormir, ele vai dormir bacaninha. Outro fator aí também que deixa muito a desejar aí nos criadores, é a exposição ao vento. Claro, né, que como eu te falei, cada região tem um clima. Então, você pensa o seguinte, eu já fui no Maranhão, já fui em Segipte, lá o vento, ele é quente, aquele mormaço quente, aquele vento quente. Então, se você deixar também seu pássaro no local onde tem uma corrente muito grande de vento, seja ele frio ou quente, ele pode estar atrapalhando seu pássaro, ele pode estar fazendo com que seu pássaro pegue aí alguma doença nas vias aéreas, ele pode estar pegando alguma virose, alguma coisa aí que venha atrapalhar seu pássaro pela corrente de vento, entendeu? Porque pode acontecer vários fatores através da corrente de vento. Pense que o pássaro, ele necessita do seu sistema respiratório para cantar, para voar, ele tem os sacos aéreos que ajudam ele a emitir o seu voo. Então, pense como o seu pássaro, que aí você vai dar uma melhor qualidade de vida para ele, você vai ter um objetivo com isso. Um dos fatores aí, importante aí, que você tem que observar também, é, muitos criadores, até eu já fiz isso, eu sou prova-viva, se você já fez, deixa aí no comentário, eu também já fiz isso. E ali no mato, pegar um abraquear, um pendão, um marmelo, e ali, ó, tirar e já expor para o seu pássaro. Tirar e já expor para o seu pássaro. É, um colega de trabalho aí do YouTube, ele passou por um problema muito sério, ele pegou uma bactéria através do pendão. Por quê? Ali cachorro passa, faz suas necessidades, é vaca, é, outras aves defecam naquele ali, insetos, formiga, então, vários fatores pode contribuir para que você pegue aquela abraqueara, pegue aquele pendão, e acabe oferecendo para o seu pássaro, e ele venha sofrer aí, algum mal, através desse aí. higienize, lave bastante, coloque ali, um tempo ali, com vinagre de maçã, ou com alguma coisa que você, acho que é próprio para higienizar, é, não só os pendões, mas as frutas, os pássaros que comem fruta, os legumes, giló, machixe, couve, o que você for colocar para o seu pássaro, é, preste bastante atenção, na higienização, isso vai dar uma saúde, para seu pai. perigoso, que 99,9% dos criadores fazem, automedicação, automedicação, é, é um dos fatores aí, que acaba atrapalhando, você, se você não está com dor de cabeça, para que você vai tomar, ah, vou tomar um anador, ah, eu estou com uma dor muscular na perna, ah, vou tomar um Dorflex, mas será que a sua dor de cabeça, não é causada, por uma infecção intestinal, será que a dor na sua perna, não é porque você, é, está aí com uma, uma veia entupida, então, procura o especialista, procura um veterinário, que ele possa te acompanhar, se você não tem condições, de pagar, procurar um veterinário, para que ele possa resolver esse problema, o que que você deve fazer, pesquisa bastante, para ter certeza absoluta, que aquele mal, que tem muitos mal parecidos, um exemplo, é, eu tenho um colega, que a esposa dele foi no hospital, e ele, e ela estava com uma dor muito forte no, no peito, chegou no hospital, o médico falou para ele, ó, leva sua esposa para casa, compra um lufthal, é um remédio aí para gases, que é o mesmo, a mesma dor do peito, ele voltou para casa, chegou em casa, a mulher deu um, um infarto e faleceu, ela estava tendo infarto, por que? Porque os sintomas são parecidos, os médicos, acabaram ali, avaliando como um sintoma só, qual era o certo, fazer uma pré-avaliação, esperar algum tempo, para ver qual é a reação daquela pessoa, mesma coisa você, antes de você dar qualquer medicamento, avalia, pesquisa com um amigo, pesquisa no, no canal como esse aqui, pesquisa aí, em várias pessoas aí, ó, que acabam aí, passando dicas bacanas, mas você tem que filtrar, filtrar esse conhecimento, filtrar o que você deve usar, você deve usar filtrando, você filtra esses pensamentos, para que você possa dar o medicamento na dose certa, na quantidade certa, no dia certo, também não adianta você pegar, o medicamento correto, e dar de quantidade em excessivo, já vi pessoas que o negócio é 3 gotas, ele bota 30, ah, quanto mais melhor, ele vai beber todo, mas você vai estar envenenando o seu passo, você vai estar causando uma hipervitaminose no seu passo, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tem muito mais coisas aí, que a gente podia estar frisando, mas o vídeo vai ficar muito longo, e até ficou um pouco, cumprido esse vídeo, mas se você chegou até aqui, é porque você, está atrás de conhecimento, e quer acertar seu pássaro, então, deixe aí nos comentários, qual o pássaro que você cria, e qual a cidade que você, está nos vendo aí, é, ah, eu crio papacapim, opa, nos comentários eu vou botar, eu crio papacapim, coleira, eu crio coleira, e qual a dica aí que você gostou, e qual o assunto que você quer ver, se você puder deixar aí nos comentários, vai estar ajudando, compartilhe esse vídeo, e como eu sempre falo, até mais!